É hora de nós acordar, tá ligado, mano? Aí já deu lá uma reportagem assim, ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mano Caralho, chegando lá, geral no UPA, pum Tomar vacina já voltou pro churrasco, geral se abraçando, mano Caralho, gelinho, pá, sonzão na rua Foi aqui tocando, e geral Tomar num cocô 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 E é hora de nós acordar, tá ligado, mano? Aí já deu uma reportagem assim, ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mano Caralho, chegando lá, geral no upa, pum Tomar vacina já voltou pro churrasco, geral se abraçando, mano Caralho, gelinho, pá, sonzão na rua Foi aqui tocando E geral, é, toma no cocô Toma no cocô Claro que tu vai Toma no cocô Toma no cocô Toma no cocô Ei, 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 ei Ah, mocha! Elas fio e o chame da vírus Elas fio e o lukanto da vírus Elas fio e o lukanto da vírus Toma no cocô na vírus play, 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 play Tchau, tchau.